Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Agora eu quero convidar Pra cantar comigo a minha filha Luana É isso aí, mãezinha, vamos louvar Não aceita sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um bódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram, não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou e chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou 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 Chegou